Oi gente, como vocês viram aí sim, estamos indo fazer compras do mês e vi que vocês gostaram desse tipo de vídeo Vamos mudar de atacado, vamos para o atacadão para ver se o preço é melhor Davizinho se encontra aqui ó, brincando Vamos levar ele e o Rod que vai comigo dessa vez porque minha mãe está em casa Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal E muito obrigada, batemos os 11 mil inscritos E bora acompanhar essa compra do mês Eu não vou comprar algumas coisas porque aqui ainda sobrou, tá bom? Mas eu falo para vocês e quando chegar eu mostro o que eu comprei e quantos que ficou a compra Se compensa, compra no açaí que é aqui pertinho ou ir lá no atacadão, combinado? Olha aqui o Nene Gordo, que coisa magoda ele tá gente, fala que não tá lindo Já tá com sono, provavelmente ele vai dormir lá no mercado Porque é o horário dele dormir Vamos fazer compra com a mamãe? Não, fala oi gente Fala oi Já estamos aqui embaixo esperando o papai Davizinho tá aqui todo impressionado Hoje se encontra meio nublado, fresquinho aqui E aí a gente já preferiu para ir cedo no mercado Espero que não tenha ninguém, hoje é domingo Não sei se vai ter, mas qualquer coisa eu aviso vocês Né meu gordo? Fala oi gente, tudo bem? Tudo, 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 tudo bem? E esse pernilão que te picou? É? Tchau 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 Então o Rod foi lá ver se tem alguma coisa para botar o Nene A gente trouxe o carrinho Mas para gravar é mais fácil eu ficar com o celular gravando E o Rod com o carrinho e o Davi Se não tiver também sem importância A gente leva o carrinho que tá aqui do Davi Tá bom? Esse atacadão aqui é enorme pelo que eu vi Não sei se vocês conseguiram ver quando eu gravei Mas parece que ele é enorme E aí vamos ver se o preço compensa, né? Gente, o Rod tá vindo Vamos ver se vocês vão enxergar ele ali Vou botar um pontinho Pelo jeito acho que tem o carrinho sim De bebê Aí eu vou botar um paninho e ele foi pra lá O Rod achou Tá limpando com álcool em gel ali Tô te gravando se limpando bonitinho E aí gente não precisa do carrinho Aí dá pra me gravar melhor pra vocês Aí a gente vai colocar aí numa cobertinha Que eu trouxe Tá meio frio Mas é pra forrar E eu tenho uma mantinha pra cobrir ele Olha, meu cabelo tá verde mesmo Eu tenho que pintar Gente, parece que é bem grande Esse atacado O Davi fica ali Dormindo E aí eu vou tentar gravar tudo pra vocês Tá bom? Rod tá aqui Vai levar o Davizinho E eu gravo pra vocês Olha o tamanho desse estacionamento Nossa, que elevador grande Oi mamãe Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ele fala onde que eu tô Olha o seu tamanho perdi Tem um menor Segundo andar Descendo Será que não é acesso a loja ainda? Não É? É aqui É entrada Peguei Não Seu solar tava onde? Não Boa tarde Boa tarde Vamos para a bebida Ah, Rod Você vai querer levar uma dessas? Ou não? Não Cerveja hoje A gente não vai levar Ó, tá bem vazio Bem vazio mesmo Acredite se quiser Então igual aquela série do filme, né? Acredite se quiser Batata lavada Vou levar vinho Né, agora Todo mês a gente leva um Até a São Paulina Fala assim Nossa, tá barato, hein? É isso aí Um desses São Tomé Ele tá R$13,80 Tem Vou levar Vou levar Duas coca Dessa daqui Tá R$6,69 Ó, da coca normal Vou pegar aqui Suco natural Mãe Porque não tem uma O povo já levou tudo aqui Então eu vou levar Duas dessa aqui De dois litros Nossa, tem de tudo Vários sabores Será que aqui tem um arroz? Deixa eu ver Ah, tem um prato fino Não, a gente não precisa levar um grandão Ver se tem de um quilo Ó, lá na frente tem Ó, tá bem vazio Graças ao bom Deus Acho que é porque tá frio Aqui, ó Eu vou levar Acho que só Um Porque ainda tem lá em casa Como eu fui viajar Então eu vou levar só um, tá? R$4,88 Gente, é muito bom Esse arroz Agora a gente entra nesse? Aqui é a coisa da cachaça Acho que aqui a gente não vai pegar nada Olha isso aqui, gente Vocês já tomaram isso aqui? Umi, olha isso aqui, meu Deus É de verdade? Não, não sei se é assim Olha isso aqui É assim mesmo Você é louco É, é magro já É para diluir Olha, amor Muf grande É, isso aí eu já vi Morito nem vai Comprar a muf Porque tá de regime Dizinho Gente, eu vou levar um leite Ó, tá R$3,45 Porque sobrou um leite Ó o Davi arrancando coisa, amor Ó o Davi arrancando a toa Aqui Ah, vou levar só Quatro suquinhos dessa vez R$7,99 Tautangue Eu vou levar dois de limão E dois de Uva Sobrou também suco dessa vez A gente tem que levar um rolo de papel Só É de dois, só Se tiver o mais barato R$3,20 Esse aqui, né amor? Ó, vou levar esse aqui Esse mês, mês passado não levei Esse clássico Vocês já usaram? Vou colocar batata frita Essas coisas E ele tá R$3,20 Aí o Rod vai levar água com gás Porque ele não tá tomando refri Nem nada Ah, R$7,99 E essa tá R$10 É 10 litros Vou levar essa aqui de 10 litros Da Minavar R$10,49 É pro Davi, né? Tá preu Ah Isso aqui é pesado, hein? Rod vai pegar dois fardinhos Dessa daqui, ó Da R$14,88 De água com gás Que ele fala que Tira a fome dele Essas coisas Fuma, sai do Davi Agora é oito, gente Aqui, ó R$1,99 R$8 Oito meses do meu pequeno Feijão Então, que caldo não precisa A gente sobrou um pacote de feijão Eu preciso só do preto Vê se tem o preto que caldo Tem o que caldo? Quantos que tá? R$7,60 O namorado não tem? Então vai A gente vai levar o que caldo Tá R$7,60 preto Esse mês eu não vou levar Branco Porque também sobrou Açúcar refinada também Não preciso levar Agora a gente vai para essa sessão De papel de... Ah, não Papagênio que é o próximo Eu preciso de um De um Ah, tem em casa O lançamento da Eusebia Aqui não tem De creme de pentear E eu também De comprar um shampoo Mais hidratante Não tem Então aqui eu não vou levar Nada Só aquilo eu mostrei para vocês Aqui também Barbear não precisa Mas graças a Deus Ainda não preciso Pode estar ali Brincando com o Davi Gordinho Vamos pôr para a próxima Vamos ver se aqui tem Algum brinquedinho Para o Davi Não Brinquedinho não tem Lenço Também eu não preciso Ainda no momento Ah, tem que levar Um desinfetante Mais pequeno Vou levar O IP roxo Gente É R$2,69 Esse aqui Para passar na casa Que é o lado de estar Aqui em casa Está R$4,99 Cuidado para o Davi não perder Aí tem fraldas Que ainda não preciso comprar Mas já já Vamos precisar Comprar fraldas Esse daqui Esse daqui está R$10,50 E ele é Flória dupla Mas é sem perfume Está vendo Está R$10,50 Esse aqui é muito grande Muito grande Ah, essa veio Deixa eu ver Compensável Só vou levar Duas Sobrou uma Esse mês Então não vou levar Um pacote Então cada uma Sai R$2,65 Deixa eu ver Quando sai o pacote É Não pensa Pegar o pacote Sai R$4,75 O pacote E lá era R$2,00 De pouco É, compensa o pacote É essa, não é? Que a gente leva Não é? Não Não? Aqui Essa daqui Não era de Sem riscar Então a gente vai levar Essa R$5,79 Vem R$3,00 Se eu achar uma mais barata Eu troco Vou levar isso aqui Cheirinho de talco E está R$9,90 Vamos ver o que mais tem aqui Já levei Não, é R$2,49 É uma de um litro Vai Dá para um mês Ah, vou trocar, gente Vou pegar o minuano Porque está R$1,58 Um de coco E só dois de neutro Que sobrou esse mês E é aqui que é o desinfetante Então eu vou levar o de casa Esse aqui Porque lá em casa ainda tem Vou levar esse azulzinho Da R$3,89 Deixa eu ver o cheiro Que eu vi uma pessoa pegando Vamos ver se é bom É bem gostoso Vocês já usaram Esse aqui Ele está R$3,89 Aí eu vou trocar Vou tirar lá o pino Esse aqui E vou tirar Esse daqui Que eu peguei Para o banheiro Não Esse aqui também Era de banheiro E eu achei que era desinfetante Para passar na casa A minha sogra Pegou e jogou Fora o coisa Então vou ter que levar Um inteiro dessa vez Desse mês Sobrou um desse Né Desse aqui Então vou levar aqui Com a coisa E ele está R$10,99 É o de laranja Gatilho Promoção É oferta especial Então Está R$10,99 Não, Davi Não é para coisar Fica aí É Safadinho de mamãe Que não tem aquele Ai, tem sim Gente, esse é o melhor Eu achei que não tinha É muito cheiroso E ele está R$2,69 Bom, Bruno Não preciso Olha o Davi, gente Tirou o tênis Olha lá Minha criança Como está Toda torta Vamos lá, gente Para acabar, hein Depois não vai dizer Que eu não avisei Igual aqueles caras da feira, né Aí, dona de casa Vamos lá, dona de casa Vamos aguardar Vamos lá Ô, Beto Ameixa Ameixa R$7,29, gente Um só Se me sobrou Vamos levar aqui Fator desse Para botar aqui Boa Para deixar na pia R$5,90 Bor, tem que ser Azeite Que agora eu vou ser O homem do azeite Argentina aqui, gente A gente comprava esse Na Argentina Vocês lembram no vídeo? Eu acho que é É da Argentina É da Argentina? Cocineiro Quase que é o grande O grande, não sei Mas esse Esse está virgem Esse aqui dá Então leva esse Vai levar o que a gente Levava na Argentina R$15,85 Esse, meu amor? É, então a gente vai levar esse Mais de atrasada A gente levou Esse aqui, ó Ó, meus queridos Lá Ó, a gente está levando Essa sardinha Que está na promoção R$3,29 O Rod pegou R$4,00 Porque na janta Ele não está jantando Comendo arroz Nem nada Porque eu não fiz, né? Eu fui viajar E o Rodrigo não está comendo Molho Vamos ver se está na... Nossa, eu vou levar R$0,95 Nem se eu não precisasse Muito barato R$0,95 Eu vou levar Três meses que vem Nem a pau Preciso de molho Porque Está muito barato Virar canjuba R$2,70 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 Tem dois lá em casa Então eu vou levar dois desse Bora, o Davi tentando virar aí, ó E um leite condensado Que eu só gastei Um esse mês De leite condensado Vou levar esse aqui R$4,65 Olha meu filho, gente A situação E ele está amando A cara dele Vamos para a próxima Rosquinha de coco Nossa, a rosquinha de coco aqui Está cara, hein, gente? Seis e... A de chocolate A de coco eu não sei Mas vamos dizer que está R$6,19 Gente Rosquinha de coco Gente, isso aqui é uma delícia Eu vou levar Dois desse aqui Essa vez R$2,49 É muito bom Levar só mais uma Porque vai sair R$1,25 Então, para dar o desconto Gente, ele é apaixonado por morango E ele acabou de ver que tem uns sucrilhos De morango Vocês já aprovaram? E ele não está podendo não comer açúcar Já imaginou? Vai levar um, amor? Vai levar dois E se for ruim? É bom Ele vai levar dois E é R$6,59 A gente vai ter que pegar mais leite Tá bom? Aproveite aqui o nosso setor Ó, deixa eu mostrar aqui a caixa Olha aqui Sabor morango Ele não pegou nada Olha o Davi, amor Pelo amor Fizemos um sucrilho diferente Um de R$3,79 Um bis branco Eu sempre levo E eu vou levar Uma barra de chocolate Porque É melhor do que Caixa de bombom, né? Eu queria dar Coisa que falaram do batom Mas aqui acho que não tem A dar batom Tem aqui R$3,58 Biscoito de polvilho Aqui, ó R$4,39 Eu não sei se é bom, né? Mas depois eu falo pra vocês Vocês já aprovaram? Esse aqui R$1,59, gente Tá? Um de presunto E um de churrasco Um, dois Dezenove E a caixa sai R$32,00, gente Aqui tá mais caro Porque não tem promoção Aqui na sessão de quase frio Isso aqui é chocolate grande Coisas grandes a vender, sabe? Vamos ver se eu acho um bacon Com uma R$23,00 Esse aqui Olha, esse aqui tá R$18,00 Vou levar esse aqui Ó Dá pra botar no feijão Esse aqui tá bom, né, amor? R$18,60 E R$86,00 A calabresa, né, gente? Vamos ver Esse aqui Vou levar duas, gente R$10,90 Tá, ó Da Seara Eu vou levar esse aqui Aqui Poços de calda E eu vou levar Dois Que ele tá R$4,96 E seis Me Ó, vou levar dois Desse aqui, ó Olha aí Boa, ele vai Tá em buraco Ganou Nesse mês Eu não vou levar Porque esse grandão Eu ainda não abri Pra vocês terem noção Porque eu viajei Então vou aqui Pra parte de frios E quase já acabou Fica aí com ele Que eu vou ver Se tem mistura, tá? Esse aqui R$12,90 Meu Deus Esse aqui Não tá dançado Não Olha a felicidade Do meu filho A bandeja Desse filé Do Seara Aqui Que tá R$13,50 De um quilo Teca Ó Esse daqui Dezesseis Mas eu vou levar Da sadia Que tá maior, ó Tá vendo? E 14 Tá ótimo Meu filho Como que ele tá Vindo no carrinho Olha isso Gente Eu vou levar Um pão de alho Porque a gente vai fazer Tipo Na churrasqueira Que a minha mãe deu É Hoje Vamos estrear Então Esse daqui tá R$8,90 Gente Eu vou levar Um xandão Pra me beber Agora Porque eu tô Olha aqui Gente Vamos ver R$5,99 Vamos Acabou Então 20 Ovos R$8,99 Então a gente vai levar Dois Porque o Rodrigo Tá no regime dele Então a gente vai levar Dois Então a gente vai levar Quarenta Ovos Essa é a nossa compra Vocês acham que deu Quantos? Ó meu filho ali Comendo um negócio De Boa, o Davi Tá comendo pão de alho Aí, ó Vocês acham que deu Quantos? E aí a gente vai passar No extra Pra comprar uma carne É Pra Pra gente fazer O churrasquinho À tarde Gente A gente foi passar Agora a compra E vocês acreditam Que é aqui no atacadão Eu não sabia disso, né Mas eu acho O cúmulo do absurdo Ou eles pegam Só o cartão Carrefour Ou o cartão deles Da loja de crédito Então a gente vai ter Que fazer um cartão E eu vou chegar em casa Depois Cancelar Isso é uma palhaçada Né Porque Ainda tem anuidade De 11,90 Mas gente Como uma coisa dessa Então a gente vai ter que ir lá Pra sair E o carrinho Tá lotado de coisa Agora tem que esperar Pra fazer um cartão E é isso, gente Não trouxe o meu documento E aí eles estão tentando Do Rodrigo Ai que saco Já não gostei Dessa palhaçada Chegando em casa Já vou excluir Essa porcaria É Porque ela falou Que todo mês É cobrado 12 reais 11,90 E não Que a gente vai ter que passar Depois ali no extra Ai Jesus Cada coisa Eu não sabia dessa novidade não Que tinha que usar o cartão deles Gente, estamos indo embora O meu pequeno aqui Não deu pra comprar a compra Porque eu não trouxe documento E não sei o porquê O do Rod não aprovou Porque só ele que trabalha em casa É E a gente teve que deixar a compra inteira Como diz o Rod Fomos tapeado Porque na loja não tem nada A gente entrou E nem falaram Ó, tem que passar Com o cartão da loja Ou Carrefour E Isso é o como, gente A gente tá com o cartão de crédito aqui E eles falaram que não podia passar A gente deixou Toda essa compra Que vocês acabaram De ver Então É Acho que semana que vem Graças a Deus Tem bastante coisa em casa Eu vou Comprar As coisas E agora a gente só vai comprar As coisas pra Pra fazer a Estrear a churrasqueirinha Da que a minha mãe deu Tá bom? Mas Foi isso, gente O vídeo É Chegando em casa Eu explico melhor Assim O que aconteceu Que a gente tá indo embora Gente, cheguei em casa Vou finalizar o vídeo aqui Tá? Mas Ficamos indignadas Eu não sei se é todos Atacadão É Que tem essa palhaçada Ou tem que fazer o cartão deles Ou passar com outro cartão É Do Carrefour Se eu não me engano Não pode usar cartão de crédito Não pode usar auto vale Alguma coisa assim Isso eu achei o cúmulo do absurdo É Poderia a gente entrar lá E avisar Mas a gente fez a compra inteira Como vocês viram Achei o preço Quase igual açaí Tinha umas coisas mais baratas E umas coisas mais caras Então eu creio que Fica eles por eles E quando eu fizer a compra Que a gente vai fazer no açaí Eu também gravo pra vocês Aí a gente chegou Passamos lá no extra E já chegamos praticamente Na hora da janta E é isso gente A única coisa que eu comprei É Que eu vou comprar um Só na compra É sabão em pó Que eu comprei É Que já tinha acabado aqui Só Aí o restante Vai continuar a mesma compra Que eu fiz hoje Tá bom Mas se você já gostou Desse tipo de vídeo Já deixa aquele like Comenta se você sabia Sobre isso Porque eu não sabia O Rod Eu não sabia A gente foi lá na Raposo Né No atacado E não sabia disso Viemos Uma mão na frente Outra atrás Porque não trouxemos Nada Tá bom Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Para sempre receber o próximo vídeo Um beijo no coração de vocês Fui Fui